Música Hoje a gente desembarcou de novo aqui na Ilha Rei Jorge, Baía do Almirantado aqui na Ilha Rei Jorge, e a gente está acompanhando esse grupo aqui de pesquisadores que está coletando algas aqui da Antártica, macro-algas aqui da Antártica para estudá-las aí depois, com calma, acontece que o tempo deu uma virada e o pessoal teve que ficar menos tempo do que estava programado. Pessoal, como é que foi o trabalho hoje, a coleta? A coleta foi um pouco melhor do que esperado, porque a maré mais baixa estava um pouco acima do ideal para a gente, e também o tempo estava bem complicado, mas a gente até conseguiu coletar uma boa amostragem das algas. E agora vocês levam esse material para o navio? E aí, como é que é? A gente separa tudo no navio, identifica quais são as espécies e armazena em saco plástico no freezer para levar para Rio de Janeiro e em seguida para São Paulo. E continuar... E continuar o trabalho que é basicamente fazer estratos dessas algas com diferentes tipos de solventes orgânicos e separar as moléculas que elas têm e tentar ver se tem alguma molécula com uma atividade biológica. Pois é, essa é a realidade aqui na Antártica, aqui nas pesquisas, que a gente pode mudar muito rápido o presente da natureza mesmo.